Olá pessoal, vamos agora ver a respeito de delay, temporização e timers. Nós temos aqui uma classe utilizada em MicroPython, que também é utilizada aqui na placa do nosso simulador PyBird. Nós vimos isso na nossa sessão anterior. Vamos ver um pouco mais com maior profundidade. Então, nós temos a classe time, vocês têm que ter a cautela de verificar a placa que estão utilizando. O MicroPython é um código aberto, open source. Existem agora algumas placas sendo desenvolvidas por empresas. Como o software é aberto, ele tende a se propagar. E temos, então, uma variedade de placas. Além da PyBird, existe uma chamada MicroBit. E aí tem o equivalente aí da classe time, do objeto da classe time, o MicroBit.sleep. Nós vamos ver aqui o método, então, sleep. É o método que está aqui na nossa classe time, no MicroPython. É o que é utilizado no módulo PyBird. Ele está sendo utilizado com a linguagem Python 3. E nós temos, então, aqui o método sleep, que pode ser utilizado para incrementar delays, atrasos, na base de tempo de segundos. É a nossa time.sleep. Abre parênteses, né? Aí você coloca a unidade aqui de tempo, um ou dois. Essa unidade aqui será em segundos. Temos a instrução time.sleepunderline.ms, que é em milissegundos. Vai causar um atraso de tempo em milissegundos. Time.sleepunderline.usms. É um atraso de tempo em microsegundos, ok? Isso aqui são atrasos, são delays. São os chamados timers, temporizadores, relógios. Nós temos aqui um método também chamado de ticks. Esse método ticked foi desenvolvido para resolver alguns problemas, em sistema onde não existe um relógio, um clock em tempo real. Então, para medir o tempo de forma mais consistente em diversos sistemas, podemos utilizar o método ticks. O método ticks, nós temos um exemplo aqui, muito legal, porque temos a aplicação profissional de desenvolvimento de equipamento usando o MicroPython, e um deles é da empresa norte-americana Digi. Nós temos uma figura aqui, eu coloquei para vocês, do site. Vejam só, são sistemas embarcados. Vejam, o nosso simulador PyBird, nós estamos trabalhando com o MicroPython. É bem básico, é bem inicial, faz parte do projeto lá do George Damon. Mas, assim, para quem conhece, para quem tem experiência, parece algo muito, muito, muito simples mesmo. Mas é muito bom para iniciantes, o pessoal que está iniciando, nossos professores, em nossas aulas. E, já falei, em EAD, a distância é uma ferramenta que o pessoal usa no aparelho celular. Bom, aqui é um desenvolvimento. Essa empresa aqui faz o gerenciamento de dados, de sistemas, de comunicação via rádio. Ele usa aqui a ferramenta DigiXB, ou XB, ecossistema. E essa ferramenta aqui é para rádios desenvolvidos usando o protocolo ZigBee. Então, ZigBee RF módulo. Então, nós temos o módulo de rádio frequência com o protocolo ZigBee, protocolo de rede ZigBee. Aqui tem uma instituição em MicroPython, time.time. Vejam que existem algumas diferenças aqui. Isso aqui a gente não vê no ESP32 ou na versão PyBird. Mas nós temos aqui o time.tix, underline.ms. Já vamos ver aqui, em milissegundos, vamos dar uma retomada aqui, né? Então, nós temos aqui o método sleep, o método tic, e no método tic, nós temos aqui o time.tix, underline.ms. E abre, parênteses, fecha parênteses. Então, o que ele faz? Que essa instrução, que esse método tic faz com esse objeto aqui? Nós temos, então, a classe time, o objeto tic, é um objeto que obtém o valor do contador, ele retorna o valor do contador de milissegundos com um ponto de referência arbitrário. O que significa? Ele vai pegar aí qualquer valor que está sendo lido. A referência é o que está, não tem o contagem de tempo, eu não sei, não tem referência. Ele vai pegar o valor do momento, ok? Enquanto aqui, no delay, nós temos aí um delay, um atraso. Eu posso dar um atraso conhecido, do valor aqui conhecido, mas acontece que ele pode ser parado em qualquer momento, ou quando ele termina, ele não está mais contando nada. Aqui, eu consigo pegar um valor de contagem que não para. Ele está sempre sendo contado a partir do momento que o nosso sistema, nosso módulo está energizado e esteja rodando o programa, ok? Teremos um sinal, um valor de tempo de clock interno. E, assim, não precisamos de um módulo, uma placa de tempo real, de relógio de tempo real. Aqui, nós podemos ter, através dessa instrução, time.tix-underline-diff, a diferença, o período entre o primeiro valor, um primeiro valor lido, obtido, e um segundo valor. E a instrução, nós vamos ver como é que ficará isso daqui. Nós vamos ter aqui, ó, nós temos aqui do catálogo do nosso manual rápido, né? Ah, eu coloquei aqui para vocês, eu deixo o link aqui do simulador, tá? Através daquele link, vocês entram aí na página do simulador. Deixei também aqui um link para vocês entrarem no guia de referência rápida. Opa, não abriu aqui. Deixo aqui também para vocês entrarem no guia de referência rápida. Não vou entrar agora, vamos continuar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exemplo... Ah, eu deixei aqui também um blog para vocês, onde você encontra alguns exemplos também do metotix. Vejam que tem exemplos, o pessoal está utilizando. Então, aqui, olha só o código do desenvolvedor do equipamento Zigbee. Aqui é uma linha de código. Start, vamos lá, eu não falei de start. Da variável start, então vamos lá. Está aqui, olha. Então, tick time, ticks underline ms. Start, nós temos como uma variável, vamos dar o nome de variável, né? Porque aqui, olha, nós temos então aqui delay times. Vejam aqui, start igual time.ticks underline ms. Então, ele obteve o valor do contador de milissegundos, tá ok? Start é o nome de uma variável qualquer. Isso aqui foi tirado do guia rápido, lá no PyBird. Delta vai ser uma outra variável que eu vou guardar. A nossa diferença, veja, nós colocamos assim, ó. Time.ticks underline diff, que ele vai fazer a diferença. Qual a diferença? Ele vai pegar este valor que está armazenado em start, ele vai pegar o valor do contador de milissegundos nessa instrução. Quando ele passar para essa aqui, ele vai fazer a diferença do que eu vou guardar agora. Eu vou pegar este start, eu vou pegar o valor dele, vou subtrair do que está no start e vou deixar guardado lá no start. Depois eu posso dar um comando print aí para obter o valor. Nós fizemos aqui alguns testes. Vamos lá para o simulador. Ah, veja só. Aqui está o start, ó. Eles nem trocaram o nome da variável. Isso aqui é o código aqui do desenvolvedor, aqui do equipamento, aqui do sistema embarcado, tá? Eles copiaram igualzinho, mantiveram o start. Aqui eles têm um laço while. Eles fazem aqui a diferença do valor que eles pegaram do contador. Checam com o valor que pegaram agora e eles ficam verificando esse tempo aqui da operação do nosso microcontrolador para verificar aqui o canal da comunicação serial. Eles estão pegando um sinal aqui de distância. Estão apresentando um display de cristal líquido. Se a diferença entre os tempos for menor que mil, ele vai continuar a fazer esse loop, continuar a varredura, continuar lendo o sensor e colocando no cristal líquido, né? Imprimindo, apresentando no cristal líquido. Se o tempo for maior, ele vai dar algum alarme, vai fazer um outro procedimento. Bom, vamos lá. Então, no simulador, ó. No simulador, nós vamos lá no simulador. Você desloca o cursor, né? Clica aqui em Choose a Demo. Vamos escolher uma demonstração. Desloque até Time. Selecione Time. E veja, temos exemplo aqui do Time. Lá no nosso roteiro, ó. Import Time, importa a classe Time. Print Time.tix underline ms. Nós vamos escrever o valor do contador de milissegundos. Vamos dar uma olhada lá no nosso exemplo. Então, temos aqui o nosso código, né? Import Time, importando a classe. O printTime.tix underline ms. Eu estou retornando o valor, eu estou obtendo o valor do contador de microsegundos. Vou dar um delay, né? Vou dar um atraso de mil milissegundos, ou seja, um segundo. Vou imprimir aqui agora. Eu estou chamando aqui o valor. Estou retornando o valor do contador de microsegundos. E aqui eu vou dar um tempo de um milhão aí de segundos. Não, também é um segundo. Vamos lá? Então, desloque aqui no Runtime. Vamos rodar esse programa. Clica aqui. E vamos observar o que acontece no nosso shell. Podemos ver aqui na execução. Ele importou a classe. E aí ele executou aqui nessa primeira linha aqui a obtenção, né? Ele retornou o valor aqui do nosso contador de milissegundos. A contagem aqui, a referência é 401.277 milissegundos. Nós demos aí um tempo de um segundo e ele na próxima linha, ele obteve e retornou o valor aqui em microsegundos. O contador de microsegundos é sempre um contador crescente. Então, ele obteve aqui, olha só, vamos pegar 3, 402 milhões, 561 mil e 599 microsegundos, tá? É um valor arbitrário, é um valor de referência que está rodando lá dentro. No caso, no miccontrolador, está rodando no processador interno dele esse valor aqui. É a contagem que nós pegamos no momento. É uma referência. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos tirar essa parte aqui do microsegundos. Vamos selecionar e dar um DEL. E vamos pegar também, deixa eu ver, eu vou pegar, vou deixar esse time slip em um segundo. Eu vou ler aqui o nosso contador de milissegundos. Vamos dar um milissegundo e vamos aqui repetir. Vamos pegar novamente e iremos aqui imprimir o próximo valor do contador. Então, a ideia é o seguinte. Eu pego o valor de referência do momento, vou dar aqui mil milissegundos, que é um segundo. Depois de um segundo, eu vou pegar o valor de referência de novo. Ele deve ter deslocado um pouco mais de mil milissegundos, de um segundo, tá ok? Porque ele executou essa instrução aqui entre os dois, duas obtenções de valores de referência. Vamos rodar? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Vejam só, temos aqui dois valores, temos aqui 64, não, 64, não, 643.623 milissegundos. Se nós pegarmos esse primeiro valor aqui, que obtivermos dessa primeira instrução, o valor de referência, 643.623. Acrescentarmos aí mil milissegundos, nós vamos ter 644.623, próximo dos 644.917. Eu tenho aqui um pouco a mais na segunda vez que eu obtive o valor de referência, porque eu tive um tempo aqui de execução dessa instrução aqui, tá? Mas deu para ver a diferença. Para fazer essa diferença de maneira exata, nós vamos utilizar essa instrução aqui, né? Vamos lá, cadê a instrução? Esse é um nome dado variável que irá armazenar os dados obtidos do período, entre chamadas consecutivas para os nossos tics, tá? Em milissegundos. Mas ocorre que fizemos um teste e não deu certo. Infelizmente, o simulador online não consegue fazer essa instrução aqui. Mas, pelo menos, o tic está incluso. Então, conseguimos fazer um pouco mais do que apenas o delay do sleep. Vamos ver aqui, ó. Eu montei aqui um exemplo, né? Para fazer a diferença, a gente pegaria uma referência, iria colocar essa referência na tela, né? Iamos retornar, escrever na nossa tela. Iamos pegar uma outra referência e comparar com a primeira. E também colocá-la lá na nossa tela. O que ocorre? Não deu certo. Dá erro. Então, vou mudar aqui. Eu coloquei aqui o nosso código, até coloquei aqui, ó, uma descrição. Então, importe time, importa a classe time. Time.slip1, causa um atraso de um segundo, né? Fazendo um teste com a nossa instrução time. Com a classe time. Time.slipundernarms, 500, causa um atraso de 500 milissegundos. Time.slipundernarms, 10, ela causa um atraso de 10 microsegundos. Start, aqui, ó, é a variável, né? O nome, você pode dar o nome que você quiser. Você vê que o desenvolvedor lá manteve o nome Start. Ele vai armazenar aqui os dados obtidos no valor do contador de microsegundos. Aí eu vou escrever, vou apresentar os dados. E aí, aqui, eu iria guardar a diferença. Esse time aqui deveria fazer a diferença entre as duas coletas dos contadores de milissegundos. Infelizmente, ele não conseguiu fazer isso aqui, tá? Não está aqui no método TIX. Vamos rodar para ver como é que fica. Vou clicar aqui em Run. Vejam que ele obteve o valor a 840... Não, é 8... 8.456.918 milissegundos, ok? E aí, ó, ele deu um erro aqui, ó. Linha 17, objeto não está atribuído, não tem aqui o método TIX, underline MS, underline Diff, para fazer a diferença dos dois aqui. Nós estamos pegando um, seria esse aqui. O outro nós não pedimos para colocar na tela. Ele ia fazer a diferença entre os dois e apresentar aqui na tela. Ele apresentou um erro. Infelizmente, não foi possível. Vamos voltar ao nosso roteiro. Então, temos aqui o roteiro, o erro que ocorreu. Está explicado aqui. A classe Timer. A classe Timer, ele consegue trabalhar com os temporizadores internos do microcontrolador. Nós não vamos poder avançar aqui, porque eu testei e não funcionou. Mas eu vou deixar aqui um texto para ter uma noção de como se trabalha com o timer. Nosso objetivo é utilizar o simulador de maneira prática e simples para alunos iniciantes, tanto em micropython, como em linguagem de programação ou sistemas microprocessados ou similares. Então, cada timing tem um contador que faz a contagem sempre progressiva. Há uma determinada taxa, uma taxa de frequência de croc em hertz. São 14 temporizadores. Os 5 e os 6 são usados para servo, controle, controle do conversor analógico, para digital, digital analógico. Então, tem que evitar os temporizadores 5 e 6, no caso aí do, tanto do PyBird ou do WESP32. Então, não foi implementada a classe Timer. Nós temos aqui a classe Timer, né? E temos aqui as instruções de contagem, ajuste de frequência, calibração. Um exemplo aqui de alternar um LED, o LED está aceso, por exemplo, o LED 1, nós já vimos, né? Que nós temos 4 LEDs, esse seria o LED 1. Ele muda. Se ele estiver em nível alto, ele vai para baixo. Se estiver baixo, ele vai para alto. Após aí 5 Hz do Timer 1 estar sendo utilizado, tá ok? Bom, eu deixei aqui um pouquinho de texto, tá? Aqui está apresentado o erro. Não vou colocar lá para não perdermos muito tempo. Temos mais coisa para explorar, tá ok? Então, não dá certo com o simulador. O simulador tem suas limitações, ok? Então, como se cria um objeto Timer, como é criado, como podemos iniciá-lo. Está tudo descrito aqui nos nossos comentários, tá? Obter retorno de chamada, como fazer contagem em microsegundos, né? Para ter, em vez de ficar trabalhando só com Hz, temos a conversão do Hz aqui para trabalhar com microsegundos. Tá ok? Bom, pessoal, na próxima aula, nosso próximo vídeo, nós iremos falar a respeito de conversor analógico para digital. O nosso simulador possui um exemplo, uma demonstração fazendo a conversão analógica para digital. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.